Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações, assim o YouTube vai estar te notificando todas as vezes que sair conteúdo novo no canal. Caso você já seja inscrito, ativou o sininho das notificações, mas não anda recebendo, você desativa o sininho e ativa novamente, e assim você vai tornar a receber as notificações do YouTube, do conteúdo do canal, todas as vezes que ele for publicado. Bom, aqui eu vou estar mostrando, essa aqui é uma forração que nasceu espontânea, ela é muito bonita, mas infelizmente quando ela alastra, ela enche de pragas, e eu tenho que estar sempre retirando, já tentei deixar por algumas vezes, mas quando ela está tomada aí, ela enche de pragas, e para não passar para as plantas, é melhor estar retirando. Ela fica muito bem enquanto ela está pequena, depois que ela toma todo o chão, faz toda a forração, ela sempre pega praga, é uma planta que ela enfraquece, não sei o motivo, mas infelizmente sempre acontece isso. Aqui é a sansevieira, como eu disse, a maioria das plantas aqui, e eu não vou estar mostrando todas as plantas, algumas que eu tenho aqui, para que o vídeo também não fique muito longo, mas eu vou estar aqui, essa aqui gente, a trapoeiraba roxa, essa planta roxinha que vocês estão vendo aqui, ela é a trapoeiraba roxa aqui, para mim. Eu sou de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, me diz aí de onde você está vendo esse vídeo, e talvez as plantas, que eu vou citar o nome aqui, você conheça ela por outro nome. Então, deixa aí nos comentários, para que eu saiba, e outras pessoas também saibam que essa planta, ela modifica de nome. Aqui eu conheço essa como cróton, ela é o pé de galinha, mais conhecido como pé de galinha, mas provavelmente essa planta tem um outro nome. Ela é cor de rosa, um rosa claro, rosa escuro, e quando ela ainda está jovem, ela fica amarela, mas a tonalidade dela é rosa. Aqui é a sapatinho do diabo, esse nome, né, que não é nem tão bonito, mas a planta é extremamente bonita, aqui ainda é uma muda, mas daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês, ela é uma planta bem desenvolvida, muito bonita. Apenas um galinho que eu coloquei, começou a desenvolver, aí eu fui e finquei aí outros galinhos, para que ela se multiplicasse mais rápido, com mais facilidade. É uma planta que gosta de sol forte, e que tem aí a sua floração em formato de sapatinho. Logo ali tem uma amaranta azul, bem pequenininha ali em desenvolvimento, juntamente ali com a trapoeiraba roxa, é a amaranta azul. Gosta aí de um sol bem fraquinho, por isso eu coloquei ela nesse espaço aí, para ela tomar aí. Depois que ela ficar adulta, se eu permitir, ela vai tampar tudo isso aí, todo esse chão que você está vendo ainda descoberto. Possivelmente, se a trapoeiraba não chega antes, a amaranta cinza, ela vai tomar conta de tudo aí. Depois que ela pega o jeito aí, debaixo desse chão, ela vai começar a ramificar aí, é igualzinho aí, a espada de São Jorge. Aqui eu tenho uma planta que cresceu espontânea. Ela está aí, estou deixando ela aí, ela está muito bonita, às vezes ela fica meio queimadinha por conta do sol da manhã, mas ela torna a ficar bonita novamente. Aqui o cróton canarinho, muito bonito. E essa plantinha aqui, ela fica bem roxinha, mas, como ela está no sol da manhã, ela está com uma claridade meio fosca aí. Essa daqui, ela é extremamente bonita, ela está dando aí os seus frutinhos, primeiro ela vai florescer, que não abriu a floração ainda, ela vai florescer, logo em seguida ela vai dar suas sementes, que poderá ser plantada. Mas, geralmente, a propagação dela aí é por mudas, mudas que nascem nas laterais, de preferência dentro do vaso, porque se você for tirar muda aí do chão, vai ser um pouco difícil, para você estar retirando a muda dessa planta aí no chão. É uma planta bastante, fácil de lidar, e ela purifica muito o ar. Se você puder, colocar ela na sala, num lugar que pega a claridade, incidência solar, ela não gosta de sol forte. Lá no pico, ela está queimando as folhas, porque ela não gosta de sol forte. Aqui, nós temos essa linda planta, que vira e mexe, eu coloco ela no canal, inclusive as flores, e o frutinho, a semente, ela se propaga muito facilmente, também, por sementes. É só colocar a semente dela no chão, que ela vai desenvolver tranquilamente. Aqui eu tenho o pinheiro, e agarrado nele aí, essa linda planta de boia. Ela está com essas folhas, bem grandes, por conta que ela está plantada no chão, bem no pezinho aí, desse pinheiro. Então, as folhas desenvolvem, olha só o tamanho do caule, bem grande e desenvolvido. Se você gosta de jeboia, e quer ter a folha desse jeito aqui, bem grande, mais do que dois palmos, ela está pegando aqui, a tela toda, ela é bem grande mesmo, então, você pode estar plantando no chão, ou num vaso grande também, você vai conseguir aí. Mas, você vai conseguir mais rapidamente, com que essa planta cresça, se você conseguir aí, o talo dela já envelhecido. Aí, ela vai crescer bem rápido aí. Já já, eu vou estar mostrando para vocês aqui, o talo é cinza, já deixa de ser verde, porque não é uma planta, uma planta pequena, né? E esse aqui é o talo dela. Se você conseguir, esse pedaço aqui, nem que seja um único nó. encaixando na terra, ela vai desenvolver, tanto a raiz, quanto novas folhagens aí. Nota aí, que bem do nó, está saindo aí, um novo galho, que está crescendo, e desenvolvendo. E sempre o nó, vai estar aí, crescendo, e desenvolvendo. Tanto na terra, quanto fora dela. Aqui é um galho novo, e se você pegar um galho assim, desse jeito, novinho, vai ter folhas, também pequenas. Aí ela vai desenvolver, mais rápido, criar um galho, que saiu de um galho envelhecido. Então, provavelmente, aí ela vai crescer, bem mais rápido. Se você gosta de plantas pequenas, né? Mantenha num vaso pequeno. Gosta de plantas grandes, vasos grandes, ou no chão. O desenvolvimento é bem melhor. Bom, algumas plantas, apenas eu estou mostrando para vocês. Muito em breve, eu vou estar mostrando as outras. Como eu disse, não tem como estar mostrando tudo, porque vai ficar o vídeo muito grande. A maioria delas aqui, provavelmente, se você acompanha o canal, você viu, fazendo mudinhas. Para você ver que todas elas desenvolvem, essa aqui é o coração magoado. Gente, essa planta, ela cresce exageradamente, muito. Eu podo ela com muita frequência. Já fiz um canteiro dela, rapidamente ela cresceu, desenvolveu bastante. Felizmente, tive que podar, para colocar outras plantas, mas eu deixei algumas, né, porque eu acho essa planta muito bonita. Ela cresce muito rápido. Aqui, a outra mudinha, como você vê, as plantas multiplicam com muita facilidade aqui. Inclusive, está desenvolvendo bem. Todas elas, onde foi colocada, está desenvolvendo bem. E essa aqui, foi o primeiro galhinho, em que chegou aqui em casa, e eu coloquei na terra, e ele desenvolveu. E olha só como essa planta está linda. Olha o tamanho da folhagem dela. Essa planta gosta de bastante sol. Quanto mais sol, mais bonita ela vai ficar. Por mais que no começo, você ache que o sol esteja queimando a planta, acredite, ela está se adaptando, porque talvez estava desacostumada com o sol forte, mas ela prefere o sol forte. E com o tempo, você vai ver aí, ela é bonita. E ela fica reta assim, porque todos esses galhos aí, são galhos novos. Não foi o galho que foi plantado. O galho que foi plantado, eu já retirei e replantei, cortei em vários pedacinhos, e replantei novamente. Quando nascer aí, as novas plantas, elas vão nascer bem reta aí, e muito bonita para você. Essa aqui é a caricata. Como você viu lá, do outro lado ali, ela está bem opaca. Aqui ela está pegando uma cor. E se ela ficar o dia inteiro pegando o sol da manhã e o sol da tarde, ela vai ficar bem roxinha. E ela está roxa, ela pega algumas horas do sol da tarde, mas se ela pegar o sol o dia todo, ela vai ficar extremamente roxa. Essa planta é linda. Essa aqui é um chamariz de beija-flor. Todas as vezes que essa flor, ela está desse jeito aqui, aberta, é visita na certa de beija-flor. De duas a três vezes por dia, nós temos beija-flor visitando. Então, se você gosta de beija-flor, por aí no seu jardim, plante ela aí, que com certeza você vai gostar de receber as visitinhas. Então, é isso. Algumas plantas desenvolvendo bem, colocando no chão, cresce mais rápido. Se você gosta de plantas miúdas, pequenas, bota num vaso pequeno. Se você gosta de plantas, né, que estão mais desenvolvidas, grandes, coloque num vaso grande. Mediano, coloque num vaso médio. e assim você vai ter aí a planta do tamanho que você precisa e necessita. É muito simples. Essa linda planta que também foi feita por galhos, mas também já propaguei ela por sementes. Tem vídeo também dela aí no canal. Dá uma olhadinha aí que você vai gostar. Procura que você vai encontrar. Bom, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.